Meus amigos, tudo bem? Então, olha, eu vim aqui hoje para a gente poder ter uma conversa um pouquinho diferente. Eu sempre tenho conversado com vocês sobre tecnologia, mas hoje eu quero ter um papo um pouquinho mais diferente com vocês, tá? Eu quero falar de algumas coisas que estão acontecendo no dia a dia e como a gente pode estar passando por isso de uma forma um pouco melhor, tá ok? Para que a gente possa estar entendendo sobre o que eu vou estar passando aqui para vocês, eu gostaria que depois vocês dessem a pesquisar, dessem a estudar um pouquinho sobre PNL. PNL é Programação Neurolinguística, que é como eu posso programar meu cérebro para processar as informações e receber essas informações de uma forma melhor. Como assim? É como eu programar meu cérebro para poder trabalhar no dia a dia, como eu posso me reagir de acordo com cada situação. Para isso, nós temos comportamentos distintos. Cada ser humano tem um comportamento diferente sobre determinada situação. Mas uma coisa é extremamente importante entender, que eu preciso trazer para a minha vida pensamentos positivos, coisas positivas. Sei que é muito fácil a gente falar o seguinte, ah, vamos pensar positivo que tudo vai dar certo. Não é bem assim, mas pensem da seguinte forma, quando você pensa positivo, você atrai coisas positivas para você, você atrai energias positivas para você, mesmo você passando por alguma dificuldade, essa dificuldade sua será mais branda, você vai conseguir passar por ela um pouco mais tranquilo, você conseguirá ter mais entendimento sobre aquele assunto. Dessa forma, a gente passa a viver melhor, você passa a ter mais alegria no dia a dia. E como a gente faz isso? Tem uma explicação científica para isso, e essa explicação precisa ser passada para vocês de uma forma um pouco mais clara. Nosso corpo é formado de 70% a 75% de água. E nós entendemos que a água é condutora de energia elétrica. E o que isso tem a ver? Sabemos também que os nossos neurônios se comunicam um com o outro pela eletricidade. Ou seja, um neurônio conversa com o outro através de impulsos elétricos. Repare, o nosso corpo geralmente tem muita necessidade estática. Você já deve ter tomado choque só de tocar em alguém. É porque você está com energia estática muito alta. A gente até pede nesse caso para que você possa andar um pouco na terra, para você poder descarregar um pouco essa energia estática que você está tendo. Mas o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Se você tem uma água que é condutora de energia elétrica, e seu corpo produz energia elétrica, nós somos condutores de energia. Não só condutores, como receptores também de energia. Sendo assim, se você transmite energias positivas, você também pode captar as energias externas. Procure então, já que eu posso captar energias externas, procure captar energias positivas na sua vida. Como que eu faço isso? Ouvindo histórias, vendo filmes, conversando com pessoas. Veja o tanto de coisa que eu consigo fazer. E eu procurar pegar os pontos positivos de cada história. Pegar o lado legal daquilo. Pensar diferente. Não ficar preso a pontos negativos. Entenda que hoje nós temos vários meios de comunicações que estão bombardeando a gente com várias informações. Essas informações, elas podem afetar a gente de forma a deixar a gente preocupado. E é isso que nós precisamos começar a evitar. Vamos procurar, por exemplo, o YouTube. Vamos procurar outra forma de ver vídeos. Ou de ouvir histórias. Vamos ligar pra alguém. Vamos conversar com alguém. Conte uma história. Ouça uma história. Você vai se sentir muito melhor. Porque você vai trazer energias positivas pra você. Repare que as crianças, elas se divertem com pequenas coisas. E por que nós adultos, muitas vezes, ficamos tristes com coisas pequenas? É porque a nossa mente já está um pouco mais emocional. Emocional? Sim. Nossa mente já está indo pra um lado mais emocional. A criança, por mais que a gente ache que elas são emocionais, elas são, às vezes, muito mais racionais do que emocional. Repare uma criança, quando você leva ela ao supermercado, ela deseja alguma coisa com tanta ênfase que ela faz você comprar com argumentos e mais argumentos extremos que a gente não consegue entender de onde que elas tiraram esses argumentos. Agora, veja a alegria de uma criança. Conte um problema para uma criança. Veja a solução que ela te dá. É a solução mais simples possível. E muitas vezes a gente não pensou essa solução. Ou seja, o segredo da vida está onde? Nas crianças. Mas por que está nas crianças? Porque elas têm muita energia. E elas conseguem passar essa energia e irradiar essa energia de uma forma muito tranquila. É natural. Quando a gente vai envelhecendo, a tendência é que a gente pegue essa energia e comece a deixar ela com a gente. A gente começa a bloquear a nossa transmissão de energia. Bloqueando a nossa transmissão de energia, a gente começa também a bloquear a nossa recepção dessas energias. Por isso, procure ver coisas boas, coisas positivas. Traga coisas alegres para a sua vida. Traga lembranças boas para a sua vida. Essas lembranças vão fazer você melhorar 90% no seu comportamento naquele dia. Quando acordar, escute uma música que te faça alegre, que te deixa bem. Cuidado, porque eu posso escutar uma música e pode me trazer lembranças do passado, onde eu fique triste. E acaba que, naturalmente, a gente passa o dia inteiro triste. Por isso que eu preciso pegar coisas positivas, amanhecer, agradecer a Deus por ter amanhecido bem, tranquilo, feliz. E, a partir dessa forma, eu vou começar a trazer energias positivas para a minha vida. Procure andar com pessoas positivas. Procure ouvir pessoas positivas. As pessoas que têm pensamentos negativos, comece a ouvirlas, mas com um certo filtro, para pegar realmente só as informações mais interessantes que ela possa estar te dando ali naquele momento, mas que você possa perceber somente as coisas boas. Certo? Entenda uma outra coisa. Estamos passando por turbulência. Essa turbulência irá passar. Tenho certeza disso. Ok? Aquele abraço. Até o próximo vídeo.